O CEP Caxias Meu nome é Marisa, sou da direção do CEP Caxias e da direção do CEP Central. Estou aqui hoje pedindo o seu voto para a Chapa 1. Nós temos eleições do sindicato esse ano, agora no mês de junho. E a gente tem que garantir que um sindicato forte, o CEP continue sendo um sindicato forte que é aqui em Caxias. O CEP Caxias é um dos sindicatos mais organizados do estado, a gente tem muito orgulho disso. Geralmente aqui sempre é muito concorrido. Só na eleição passada que teve dois chapas, sempre cinco, quatro, cinco, teve até seis chapas, que é todo mundo que vem para cá. É onde tem o maior número de filiados, é o segundo maior colégio eleitoral. A gente pede o seu voto para a Chapa 1, tanto para o CEP Central como para o CEP Caxias. Cada profissional de educação filiado, ele vota duas vezes. É uma urna só com duas cédulas. A cédula branca é para o CEP Central, a cédula colorida é para o CEP de Caxias, ou para outros núcleos ou regionais do sindicato. Sempre a colorida é para o núcleo local. Quem é da rede estadual, quem é da rede municipal, ambos votam nas duas eleições, tanto na Chapa para o CEP Central como na Chapa para o CEP local. Não é só quem é rede municipal, vota só para o CEP local. Não, vota para as duas. E a gente está pedindo voto a vocês nas duas. Peça ao mesário que você quer as duas cédulas, a cédula branca e a cédula colorida, para você votar nos dois. Vamos garantir um sindicato forte, como é o nosso. Aqui em toda a data base, a gente sempre tem conquista. As pessoas antigamente não entravam de licença médica, nem de licença nenhuma, porque perdia tudo. Era tipo licença castigo. A gente conseguiu que cada licença você saia com todos os seus direitos. A licença para estudo. No Estado você tem que pedir, é sem vencimento. Por isso aqui a maioria da nossa categoria tem mestrado, tem doutorado, por essa garantia, essa conquista dessa categoria. O nosso sindicato, a gente sempre teve essa preocupação de estar ouvindo o que a categoria pensa, de atuar junto com a visão da categoria. Por isso a gente entra numa greve com ela e a gente sai da greve com ela, para a gente sair fortalecido. Na nossa concepção sindical, sindicato tem que negociar. Sindicato não é partido político. Ele tem que negociar. Isso que a categoria espera do sindicato. Então a gente tem que ouvir sempre a categoria, saber o momento que a categoria está apontando o que deve ser feito. Então isso é muito importante. A gente não pode estar achando que é o farol e está na frente. E todas as conquistas que a gente teve, gente. A gente conseguiu licença, maternidade, a gente foi aumentando o prazo. Cada data base a gente aumentava o prazo. Aleitamento, a mesma coisa, até chegar a um ano de vida da criança. Conseguimos a licença para a paternidade de 30 dias. Conseguimos a licença para a avó. O concurso público que o Alexandre Cardoso, no governo passado, não queria de maneira nenhuma. Queria colocar contrato na rede. A gente brigou e conseguiu o concurso público. Entramos na justiça agora para ficar sob júdice, para poder chamar os concursados desse concurso também. Agora conseguimos eleições diretas para diretores. Estimuladoras, 40 horas para 30, porque elas estavam trabalhando 40 e recebendo como 30. Cada data base você vai tendo uma conquista. Quem é de outras redes sabe disso. Como é forte o nosso sindicato aqui, a gente tem que manter esse sindicato forte. Por isso eu peço seu voto para a Chapa 1. Tanto para o CEP Central, Cédula Branca, como para o CEP de Caxias, que vai ser uma cédula colorida. Tá bom? Obrigada, Chapa 1, e ajuda a gente nessa campanha. Música 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 Música